Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho altaz Feito um balão No ar, no ar, eu sou assim Brilho do farol, além do mais Amar com o fim Simplesmente o sol Rock do bom Ou quem sabe jaz Sou, 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 sou Bem mais, bem mais O que sai de mim vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fingir Esconder no olhar Pedir não mais Que permitir Jogos de azar Fal no lutar Sombras no forão E um show vulgar Todo verão Fugir, meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer dor Repetir o amor já satisfaz Dentro do bom bom Aonde for a mais Ir até que um dia Chegue, enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Mais alto coração Cante uma canção Cante uma canção Sentimental Em qualquer dor Repetir o amor já satisfaz Dentro do bom bom Aonde for a mais Ir até que um dia Chegue, enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração Do 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 alto coração